Salve, grisada! Tchê Bagual aqui trazendo mais um tutorial pra vocês, então. Vou mostrar a configuração do robô. Eu tô com a mesma arma laser, tô com o mesmo facão, aquele que dois cliques. Estou com os dois caracóis nas costas do... que é o VVC 70 VPE... VPM, né? Os dois nas costas. Estou com o chip de blindagem, tá? Chip de armadura terminal, quer dizer, não de blindagem. Blindagem é o que solta o... o raio. O resto é tudo igual, tudo igual. Perna, braço, propulsão, tudo igual como vocês viram nos outros vídeos, né? No vídeo anterior. Esse boss aqui, eu vou mostrar pra vocês, é bem simples, tá? Eu vou mostrar de uma determinada parte pra frente, tá? Dessa determinada parte pra frente, você não precisa perder tempo, ficar matando os bichos lá no chão. Você desvia pela direita, destrói o alvo, eles vão vir, é só agressivar pra cima deles, que eles morrem por dois palitos, certo? Então, eu estou com a minha arma de corta laser e a minha arma laser, certo? Então, obviamente, o meu refinamento vai estar como? Vai estar com o nível de armas energéticas mais alto, nível de arma corpo a corpo mais alto. E tem um de controle de dano aqui, né? Redução de dano. E tem um ponto do kit de reparo. Ah, mas eu não uso arma energética, quero usar canhão, mais dano em canhão. Você vem aqui, aperta a letra F, que nem tá embaixo ali, ó. Refinir as atualizações, você vai pagar uma certa multa, né? Pra redefinir, aí tu vem aqui e coloca ponto nas armas que tu gosta. Eu quero jogar com arma de tiro, aqui. Arma de foguete, aqui. Arma energética aqui, corpo a cor. O facão corpo a cor pra laser aqui. Esse aqui, eu não sei o que é ainda, não testei. Entendeu? E não testei esse aqui também. Essa otimização aqui, pelo que ela tá dizendo aqui, eu acredito que seja pra tu interagir com os painéis mais rápido. Se tu quiser fazer uma missão sem ter que ficar matando os caras. Não sei dizer ainda, porque eu não sei tudo do jogo ainda. Tá? Então, vamos pro boss aí, pra vocês verem. Ele é bem facinho, a missão é bem facinha também. Então, gurizada, chegando nesse local, se tu não quiser perder tempo, né? Depois, se tu chega, ele vai pedir pra tu... Vai te trazer os suprimentos, pegou os suprimentos. O teu alvo tá lá dentro. Em vez de tu matar esses bichos que tão no pátio aí, ó. Pra não ficar perdendo tempo, gurizada. Pega direito aqui, ó. Usa a propulsão e vai embora, ó. Deixa os bichos ficarem atirando. E vai direto pro bagulho, entendeu? Não fica... Aí tu fala, bah, mas aí quando vier o boss, esses caras vão tá aí te incomodando? Não, eles não vão tá te incomodando. Não vai ter ninguém te atirando. É só tu e os gêmeos e... E é isso. Entendeu? Vocês vão ver na luta aí. Não tem muita frescura, não. Destruiu o alvo aí. O boss vem. E aquilo que eu falei. É só sentar o sarrafo nos meninos. Sem dó. Sem dó nem piedade. Valeu? Deixa o like se gostou. Um deslike se não gostou. Deixa o comentáriozinho e é isso. Valeu. Nossa, eu contra dois robôs, é sério? Call signo Raven. Priority subject for termination. High on the list. I've identified PCA SP, special forces. Can't afford the chances. Testar. Eliminating. Back to the way. PCA SP machines. Mobile executions for priority targets. High on the PCA's events. Não foi, já. Achei que ia ser mais difícil. Extermination? Exterminar o quê? Só se tem mais gente aqui. O Master tem planeado para isso, também. Era isso? They got their walking advertisement, all right. Vamos lá. E aí O Master temначgart.